Seminovos revisados com garantia e com essa procedência, você vai encontrar aonde? Só aqui na Gemini, esquece loja por aqui e por ali, você tem que vir aqui na Gemini, porque na Gemini você vai encontrar o seu seminovo, se for qualificado, ele vai ter 12 meses de garantia. Ó, um carro seminovo com 12 meses de garantia, você encontra aqui, por exemplo, Audi A3, você tem esse modelo, você tem BMW, ó, modelo novo. Essa é uma BMW 99, por incrível que pareça, esse carro não tá nem com 100km, foi simplesmente emplacado e está à venda. Você que tá procurando essa BMW, ela está numa cor maravilhosa e é um carro lindo. Carro que eu não tenho aqui, se você quiser um S8 Tiptronic, tem S8 Tiptronic 98, tem o Mercedes E420. Dá uma olhada naquela Mercedes, ó, também tá super interessante. E nessa BMW compacta? Nessa BMW aqui, não existe outra no Brasil. É uma BMW compacta 95, esse carro tá com 20 mil km, tem banco de couro teto. Se você quer um carro zero, sem um arranhão, vem aqui que você vai comprar esse carro. Perfeito, ó, tem A4, A6, tem... Esse é um A4 2.896 mecânico, você que gosta de um carro mecânico, não tem melhor que esse. É um carro forte, ágil e bem esportivo. Tem Golf 97 GLX, tem A4 2.498. Agora, eu quero saber o seguinte, você aceita o carro usado na troca por um seminovo? Eu aceito o carro usado, eu pago o melhor preço, eu aceito carta de crédito. Na Germany, se você quer comprar, esquece, não perca o seu tempo, você vai em um lugar que tem que parar o carro na rua, na chuva. Inclusive, na Germany, você para o seu carro lá embaixo, dentro do nosso estacionamento, que é dentro da loja, toma um café e, falãozinho de cheque, vai comprar o carro. Final de semana vai estar te esperando, o endereço aqui? O endereço é a rua Azevedo Soares, número 1040, no Tatuapé. Informações do telefone? Informações do telefone 61918000. E liga para a Germany, que eu tenho certeza que você vai fazer uma ótima compra. Não perca tempo. Não perca tempo e não esqueça de trazer o seu talão de cheque. Porque aqui, ó...